Fim de semana começou Palma da mão, 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 palma da mão Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar o sabor, vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar o sabor, vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela, palma da mão Pega essa cabeça, mete o pé e manda pé Manda essa tristeza e bora Manda essa tristeza e bora Manda essa tristeza e bora Faça apresentar o pé e manda pé Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida, palma da mão, vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar desabor, vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta, não pode correr, jamais Ninguém vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se foi o bem que plantar Deus quem é o ponto, a estrela que tem que virar Pega essa cabeça, pega o pé e vai nascer Manda essa ficha de morro Muita calma nessa hora Basta acreditar que um novo dia vai arraiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, pega o pé e vai nascer Manda essa ficha de morro Basta acreditar que um novo dia vai chegar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai arraiar Sua hora vai chegar Ao som do pandeiro você vai cantar Pega essa cabeça, mete o pé e vai nascer Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora O datão vai chegar pra marcar Basta acreditar que um novo dia vai arraiar Pega essa tristeza embora Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai arraiar Sua hora vai chegar Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora